Tempestade de ovos cozidos com suco de tamarindo. Sinos com jacas caramelizadas com galhos de ornitorrincos. Não acredito. Não pode ser. Jurema, você voltou. Fazia quatrocentos anos que eu não te via. Lembra daquele dia que descobrimos a América e comemos carne de parafusos do planeta Andromeda, na esquina de Piracicaba? Por que você está me olhando assim? Você está envenenada? Temos que chamar o Ibama imediatamente. Meu tio Gertrudes morreu envenenado com cocô de cachorro. Moço, o senhor está bem? Você está falando com cartaz. Não acredito que você foi capaz de roubar esses hidrantes voadores do planeta Jubileu. Isso é crime de duzentos bilhões de anos de cadeia e estrume de cimento. De que diabos o senhor está falando? Isso aqui são balões. Nada disso. Balões são aquelas criaturas que vivem debaixo da terra, comem ratos e avestruzes e moram em ígolos no Egito. Nunca te ensinaram economia doméstica na escola? Malditos elefantes marinhos, sempre cuidando dos seus foguetes e não dando a mínima para a educação dos penicanos. Olha, eu não faço a mínima ideia do que o senhor está falando, mas acho bem mais prudente eu dar o fora daqui. Mas eu ainda nem te contei o dia em que me casei com uma balaia. Bem, vou voltar para Saturno. Digam para a estátua da liberdade que eu volto daqui a 30 trilhões de anos com a revolução das tartarugas. GASFA SANCULAS DE ARAMIAS COZIDAS VERTA-SE ELIZABETE GASFA SANCULAS DE ARAMIAS COZIDAS VERTA-SE ALIQUE GASFA SANCULAS DE ARAMIAS COZIDAS VERTA-SE ELIZABETE GASFA SANCULAS DE ARAMIAS COZIDA VERTA-SE ELIZABETE